Pega a visão Uma resposta menor que você vai conseguir sair dessa vida Que isso tudo não passa de um ilusão Quem vai cuidar dos seus irmãos Quando você tiver deitado dentro de um caixão Nem aquela mina segurou sua mão Quando tu tava dentro daquela prisão Só foi sua mãe e seus irmão Que nunca te deixaram na mão Então vê se pega a visão Vê quem vem você chamar de irmão Porque muitos querem te ver caído no chão Já percebi que hoje vai ser mais um dia de operação De longe eu já consigo ver o cabelo Ainda bem que os manos já tá tudo na contenção Deus a única coisa que eu te peço Abençoe todos meus irmão Um na letra e outro na improvisação Passando um aguizão pra todos os irmãos Crime é pura ilusão Crime é pura ilusão Sexta na praça, é mão na cabeça, não quero saber Se eu não tenho droga, eu não troco a pistola Os menor que gravava comigo vai ver Enquanto isso, um preto que morre A favela sofre lá na TV Só passa covid menor, correndo de fome Um churrasco lá no PTB Vem da bandida, não presta, vai, doutor Um tiro na tese dos quantos professores seria o básico e o desnecessário Era de 12 anos sendo enquadrado por causa da cor Discriminado por ser favelado Morar em barraco, pobre e sofrido Jogar muito por ser mal educado Talvez o desvio de verba seja a falta dos professores É hospitivo de raça, é hospitivo de raça Quer foder comigo só porque tô de carro O bicho gosta de correr perigo Vem até a favela pra acenar pro bandido Hoje nós fode de sexta, domingo Gata, você não vai querer parar de transar comigo Na cama o pai tem o domínio Os vizinhos reclamando que tão ouvindo Teu gemido, a solução é o travesseiro Que vira ser venciador Ela não sabe explicar se é tesão ou amor Ela não sabe explicar se é tesão ou amor